14 pessoas morreram no sábado na queda de um avião que tentava aterrissar no município de Barcelos, no Amazonas. A aeronave de pequeno porte se aproximava da cidade em meio a um forte temporal, informou o governador do estado, Wilson Lima. Doze passageiros e dois tripulantes morreram. O avião havia saído de Manaus com destino a Barcelos e faria um voo de 90 minutos. A aeronave era um bimotor turbo-hélice da Embraer, com capacidade para 18 passageiros. As autoridades informaram que dois aviões que se aproximavam de Barcelos na mesma hora retornaram a Manaus devido às condições meteorológicas. A aeronáutica e a polícia vão investigar o acidente, segundo o governo local.